Jardas É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jardas a governar É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jardas a governar Nessa eleição, votem os três Para governador, claro, Jarbas E para senador, Marco Maciel e Sérgio Guerra Meu Pernambuco tá com toda confiança É uma corrente do sertão à beira-mar Que vai crescendo e aumentando a esperança E segue em frente, quer pra gente chegar lá Com Jardas transformando o nosso estado Tendo ao seu lado senadores da União É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jardas a governar É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jardas a governar É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jardas a governar Nessa união Pernambuco acredita É Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Jardas, Marco Maciel e Sérgio Guerra